Agora, as pessoas precisam ter tranquilidade, porque o tempo que elas trabalharam será honrado para suas aposentadorias. Existem nas leis previdenciárias mecanismos chamados de compensação previdenciária. Por exemplo, eu sou egressa do Sistema Federal e eu trabalhei no Sistema Federal. Mas antes de fazer concurso, eu dei aula em algumas escolas privadas e até dei aula numa escola estadual. Então, eu pude averbar este tempo. Então, o meu tempo contou, eu contribuí para outro modelo previdenciário, mas existe a compensação previdenciária. Tudo isso vai ter de ser olhado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, com a Secretaria da Fazenda, com o INSS. Agora, isso as pessoas podem ter absoluta tranquilidade. O tempo que elas trabalharam, sim, será considerado nos mecanismos de compensação previdenciária. Até a publicação do Acórdão, quais são as orientações que estão sendo dadas pela Secretaria? Para as escolas e para as superintendências, nós estamos orientando, a partir de hoje, que procurem já dar seguimento rápido aos processos de aposentadoria. Mas não é para ninguém entrar em afobação, palavra bem mineira, e sair correndo para apresentar o pedido. Não precisa, não. O direito foi garantido pelo Supremo até ontem, inclusive. Mas é claro que nós queremos resolver os problemas das pessoas com a maior rapidez. Então, a orientação está sendo passada, neste momento, para todas as 47 superintendências, para que, inclusive, telefonem aos diretores de escola, pedindo prioridade para os processos de aposentadoria, que recebam, avisem as pessoas para que elas já possam pedir aposentadoria. A outra orientação é que tenham tranquilidade, que não aceitem informações não autorizadas, que não tenham mais angústia porque pessoas estão dizendo coisas alarmistas que não estão sendo ditas pelo governo. Quem fala é o governo. E o governo vai falar, como está falando hoje, mas só pode falar com as informações que tem. Nós não podemos falar muita coisa antes do acórdão. Mas, do momento que o acórdão for publicado e estudado rapidamente pela GE, nós daremos, como sempre demos de forma transparente, todas as informações. Não só a imprensa, a mídia, que precisa, inclusive, nos ajudar para que a informação circule com rapidez. E chegue não só aos interessados diretos, mas à sociedade como um todo. Então, é muito importante que se saiba que a Lei CEM não prejudicou ninguém. Ela não foi um trem da alegria. Ela reconheceu gente séria, gente que trabalhou anos a fio, gente que não ia ter direito previdenciário. A Constituição garante esses direitos às pessoas. Não foi só a Minas Gerais. Minas, Acre, Rio Grande do Sul, São Paulo. Infelizmente, daqui de Minas partiu uma ação que acabou gerando esta decisão do Supremo. Em outros estados isso não aconteceu. Em outros estados aconteceu. No Acre aconteceu, no Rio Grande do Sul aconteceu e em Minas Gerais aconteceu. Em outros estados, onde há leis similares, não aconteceu.